Quero saudar os que foram eleitos, quero saudar especialmente o novo Presidente da Câmara de Lisboa, o Dr. António Costa, e desejar-lhe as maiores felicidades para o seu mandato. Quero dizer-lhes que para nós foi uma grande alegria fazer esta campanha. Isto foi um movimento de tipo novo, que apareceu há menos de dois meses, e que em apenas dois meses, a partir da rua, que foi na rua que recolhemos assinaturas, conseguimos afirmar-nos, conseguimos construir uma equipa, conseguimos apresentar um programa, conseguimos mobilizar pessoas, e conseguimos um resultado que muito nos orgulhamos, um resultado que nos coloca acima de três partidos políticos implantados já há muito tempo nesta cidade. Penso que isto mostra que a democracia representativa precisa de ser renovada, precisa de ser refrescada. As pessoas estão cansadas, estão muito zangadas, porque as coisas que foram prometidas não foram feitas, porque aquilo que esperam dos partidos políticos não aconteceu, porque se sentem desalentadas. E este movimento foi um recomeço. Para muita gente foi um sinal de esperança, da possibilidade de voltar a acreditar. Juntámos-nos aqui porque acreditámos numa causa, e essa é a causa da participação dos cidadãos nos interesses e nas decisões sobre a sua cidade. Quero dizer com toda a frontalidade e com toda a lealdade que o movimento de cidadãos por Lisboa estará disponível para votar favoravelmente todas as propostas que ponham o interesse da cidade de Lisboa acima dos interesses políticos ou partidários, que ponham o interesse da cidade de Lisboa acima dos interesses de grupos ou de partes de interesses económicos da cidade, mas não estaremos disponíveis para prescindir dos nossos ideais a troco de qualquer lugar da vereação. Nós queremos em Lisboa a democracia participativa. Aquilo que fizemos durante estes dois meses, ouvir as pessoas, nós vamos continuar a ouvir as pessoas. Eu peço aos meus voluntários, aos meus apoiantes, que estejam disponíveis para durante estes dois anos continuarmos o nosso trabalho nos bairros, nas ruas, junto das causas, junto dos movimentos, vamos continuar a ouvir as pessoas com uma diferença. Vamos estar dois de nós eleitos na Câmara Municipal de Lisboa para sermos intransigentes nos nossos princípios, os princípios da democracia participativa, os princípios da transparência, os princípios do respeito pelas pessoas e os princípios do interesse dos cidadãos. Estaremos na Câmara com um gabinete de atendimento, o Movimento Cidadãos por Lisboa, que terá um dia por semana para atender pessoas, cidadãos ou movimentos ou grupos ou comissões de moradores ou associações de moradores que queiram falar connosco. Nós queremos ser os porta-vozes dessas necessidades e desses problemas e penso que estamos à altura de cumprir esse mandato. Eu só espero que este movimento que acaba de nascer esteja à altura da confiança que nesta noite os lisboetas neles que visitaram. A todos, muito obrigada.